Rebola, rebola, rebola Bada de bar agora, vamos trocar de bar Vamos trocar de bar, vamos trocar de bar Solta Morena meu irmão! Solta! Não tem Kwak PEN Tem o senhor que ia no ar e pensar com o homem Quem diz ele? Não, não tem o senhor terça na mão, não tem o senhor terça demais Vai, vai, vai Oi! Se eu... Devia na frente É a dedinha meu irmão Que forró é esse? E o quarto é... Isso é o primeiro improvisado do meu clima Hoje a gente faz o seu tempo aí, viu? Eu sou bem sonhado de vocês, gente Nós somos obrigados Agora o cabinho da roça Um atrás do outro, vou encerrar com alegria Um atrás do outro Altruzinho, 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 altruzinho Vai, 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 vai Volta o outro aqui, volta o outro Eu vou até a expressão Um atrás do outro Um atrás do outro Um atrás do outro Vai, vai, vai Vai fazendo a sua briga, vai virando Vai virando, vai virando, vai rebolando Vai, 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 vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Foi uma grande alegria estar aqui com vocês